Surto de gripe A0 a estoque de vacinas em clínicas particulares da região. Houve uma demanda muito grande a nível nacional e infelizmente a oferta foi aquém da esperada. Fim do impasse. Após sessão do Estado, Prefeitura de São José dos Campos vai revitalizar a área da antiga tecelagem Paraíba. As intervenções vão ter que ser feitas com bom planejamento ao longo do tempo, como nós estamos fazendo no Vicentino Aranha. Ousadia. Quadrilha invade banco em São José dos Campos, faz funcionários reféns e foge sem deixar pistas. A hora do voto. Na entrevista de sábado, o analista judiciário explica as regras das eleições municipais deste ano. Houve mudança no prazo de filiação partidária, de convenções partidárias. O tempo de campanha eleitoral foi reduzido. Tudo igual no mata-mata. Burrão sai na frente, mas empaca no segundo tempo e cede o empate ao Barretos no primeiro jogo das quartas de final da Série A2. Infelizmente o gol foi no final e não tivemos tempo de reação. Contra o abandono de animais, amanhã tem Cão Minhada em São José dos Campos. E na agenda cultural, as atrações de lazer para o seu fim de semana. O Bande Cidade começa agora. Olá, boa noite. Apesar do surto de gripe H1N1 no estado de São Paulo, a campanha de vacinação do governo federal só vai começar mesmo no dia 30 de abril. Quem pode pagar pela dose não quis esperar e superlotou as clínicas particulares atrás do imunizante. E com o aumento da procura, as doses já estão em falta na região. O recado desagradou muita gente. Desde ontem, pelo menos 500 pessoas passaram nessa clínica particular em Pindamonhangaba, em busca da vacina contra a gripe H1N1. Mas todas elas encontraram esse aviso colado na porta. Novas doses estão em falta na unidade. O mesmo acontece em várias clínicas da região. Fiquei surpreso, porque ontem eu passei meu filho pelo médico, né? E vim aqui para ele tomar a vacina e não tem a vacina. Falou que ia chegar ontem à tarde e não chegou. Aí falou que ia chegar hoje também, 8 horas, ia das 8h às 6h e não chegou também. 15 mil doses da imunização contra a influenza A foram compradas pela clínica e um laboratório da capital paulista. 10 mil chegaram e acabaram em menos de duas semanas. Cada dose custa R$ 100. O estoque ficou completamente vazio. O restante deveria ter sido entregue na última quinta-feira. Só que o laboratório suspendeu a distribuição de novas doses. Houve uma demanda muito grande a nível nacional e, infelizmente, a oferta foi aquém da esperada. Nós já havíamos comprado a dó, já havíamos assumido o compromisso e eles também. Então, de repente, de última hora nos informa que a demanda foi alta e que o sistema acabou se atrapalhando. Enfim, não foi uma justificativa muito plausível para nós. Não aceitamos essa condição porque há que ter uma seriedade quando você se trata de saúde. O João trouxe os filhos, mas voltou para casa preocupado sem a vacina. Vai para casa, espera aguardar quando vai ter de novo, né? Vamos ver, vou perguntar aqui se tem alguma previsão, alguma coisa. Eles deram prazo, essas 5 mil vacinas vão chegar aqui para vocês? Não, disseram que não vão chegar a 5 mil, vão entregar parcialmente. Nós estamos realmente numa situação agora bastante difícil. O movimento aqui nessa clínica, em Pindamonhangaba, neste fim de semana, foi causado depois da divulgação de que duas mortes que aconteceram aqui na cidade estariam associadas à H1N1. Outros 31 casos da doença continuam sendo investigados. Sem a vacina disponível, por enquanto, a melhor forma de prevenção continua sendo a higiene pessoal. Evitando aglomerações, lavar muito bem as mãos, hidratação é importante, alimentação, não precisa dizer hidratação. Então, são os cuidados clássicos para que evite o contato. O estado de São Paulo vive surto da doença. Só neste ano, 70 pessoas morreram com H1N1 e mais de 500 já contraíram a gripe, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Na região, seis mortes estão sendo investigadas e um caso da doença foi confirmado em Caraguatatuba. A campanha de vacinação foi antecipada. Aqui na região, será disponibilizada a partir do dia 30 de abril. A Prefeitura de São José dos Campos pretende revitalizar o prédio da antiga tecelagem Paraíba, sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Depois da ameaça de despejo, o estado decidiu manter com a prefeitura a administração do imóvel. Um abraço coletivo comemorou o fim do impasse. No início do mês, o governo do estado havia dado prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel, onde fica a sede da Fundação Cassiano Ricardo. Mas voltou atrás da decisão. Enfim se fez a justiça de um trabalho brilhante que a Fundação Cultural faz há mais de 20 anos, beneficiando a nossa população, a nossa criança. E é verdade, a gente não precisa só de comer, a gente precisa de cultura. E teremos e continuaremos com a cultura cada vez mais. Estamos muito felizes mesmo, muito arrepiados de emoção. Só de ver a comoção de artistas, não artistas, pais de alunos, alunos da casa e todos muito felizes com tudo que aconteceu, bate forte. Eu acho que a gente tem que ter esperança e manter a pressão para que realmente se realize que a doação seja feita mesmo que no ano que vem. Como a lei proíbe doação em ano eleitoral, o espaço foi cedido por tempo indeterminado ao município. O prefeito aguarda agora a publicação do decreto para dar início à recuperação do prédio histórico. Qualquer obra que for feita aqui tem que ser feita respeitando as características arquitetônicas, respeitando o patrimônio histórico. Isso torna sempre muito mais delicado e também muito mais caro você fazer intervenções. Então as intervenções vão ter que ser feitas com bom planejamento ao longo do tempo, como nós estamos fazendo do Vicentino Aranha, onde nós já recuperamos parte daquele patrimônio e existe um cronograma de recuperação ao longo do tempo. O mesmo vai ter que ser feito aqui. A antiga tecelagem foi construída no início do século passado. Em 1994, o governo de São Paulo assumiu o complexo. Hoje, a prefeitura usa apenas 20% da área de 125 mil metros quadrados, avaliada em 43 milhões de reais. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que fazer um amplo processo de consulta à população, de participação da sociedade, para definir o uso desse espaço. Porque, evidentemente, ele vai continuar sendo usado para a cultura e os outros usos que nós fazemos aqui, mas ele poderá ser ampliado para outras áreas da administração e mesmo para o uso da sociedade civil. Continuam foragidos os criminosos que assaltaram uma agência bancária na região central de São José dos Campos ontem à noite. Até o helicóptero Águia foi acionado para tentar prender a quadrilha. Na ação ousada, os bandidos renderam os funcionários e fugiram com malotes de dinheiro. A agência ficou interditada e os clientes tiveram que dar meia volta. Do lado de dentro, três horas depois do assalto, ainda era possível ver os funcionários conversando. Antes do crime, nenhuma movimentação suspeita tinha sido registrada na entrada do banco. Inicialmente, pelo menos quatro pessoas estariam envolvidas no roubo. A polícia civil agora tenta descobrir, através das imagens das câmeras de segurança, como os ladrões conseguiram entrar na agência. De acordo com a PM, eles renderam três funcionários usando uma arma de fogo, pegaram o dinheiro e fugiram em seguida. A quantia exata ainda não foi divulgada. O dinheiro seria usado para abastecer os caixas eletrônicos. Ainda segundo a polícia militar, existe a possibilidade dos ladrões terem acessado a agência por uma entrada lateral, onde funcionaria o sistema de ar-condicionado. A PM fez bloqueios no local em busca dos suspeitos, mas ninguém foi preso. Você vai ver a seguir aqui no Bande Cidade, na entrevista de sábado, tudo o que você precisa saber sobre as eleições municipais deste ano. E também, contra o abandono de animais de estimação, amanhã tem caminhada em São José dos Campos. Hora certa, seis horas e cinquenta e sete minutos, quase seis e cinquenta e oito. A gente volta já já.